Como eu mudei para a Dracena, e eu precisava de internet para trampar e tal, o que eu fiz? Eu mudei para cá, pedi uma internet nova, pedi a internet da Viva, tá ligado? E cancelei a SIMnet lá, e eu falei, depois eu transfiro a Claro para a Dracena, eu fui no site da Claro lá e tal, minha Claro e tal, botei meu endereço, CEP e tal, agendei a mudança de endereço, coloquei o endereço, tá, expediu, beleza, validou, o técnico vai aí, sei lá, num dia tal, durante o período da tarde, beleza, até lá, data e horário, beleza, aí eu catei e fiquei esperando nada do cara aparecer, aí eu fui lá de novo, agendei para o outro dia, tudo certinho, botei endereço, botei CEP, botei tudo, tá ligado, mano? Beleza, acho que foi uma sexta-feira, segunda vez, nada do cara aparecer, aí, mano, eu já puto, tá ligado? Eu falei, ah, mano, tá bom, mas depois eu vejo isso. Esse final de semana agora passado, a internet de casa que é viva é muito boa a velocidade, só que caiu a net, mano, ficou sem net no meio da tarde, eu falei assim, mano, nossa, eu tô sem net, como é que eu vou fazer live, tá ligado? Aí eu falei, putz, mano, eu não transferi a Claro, enquanto a Vivo não voltava, eu peguei e liguei lá, vai vendo, mano, liguei lá, caí numa central telefônica lá, eles me transferiram e tal, beleza. Cai com uma atendente lá, mano, mas pensa a má vontade, mano, na moral mesmo, tá ligado? Aí ela, eu falei assim, moço, então, ó, eu já solicitei pelo site, tá ligado? A transferência de endereço, que eu sei que é por lá que faz, só que tá dando errado, eu já tentei duas vezes, o técnico não aparece e tal. Mas você já solicitou? Eu falei, sim, pelo site. Você já solicitou um dono de endereço? Eu falei, olha, acredito que sim, né, porque é pelo site. Você solicitou ou não? Eu falei assim, sim, eu solicitei pelo site, tá ligado? Só que o técnico não aparece. Pô, mas se você já solicitou, tá tudo certo. Eu falei, não, eu já fiz duas vezes. Ficou nesse embargo, nessa merda que eu tô te falando, que eu tô até estressado lembrar, desse jeito, tá ligado? Fiquei puto, mano. Aí eu falei assim, ô, minha senhora, você dá licença, mano, você não quer me atender? Tô falando pra senhora, eu sei que é pelo site, eu fiz a solicitação, o sistema achou meu endereço novo, falou que tudo bem, deu dia e horário que o técnico vim, falou pra me esperar e falou pra me levar o equipamento pro endereço novo ainda. E eu já tô com o endereço novo. Ela, não, então tá bom, eu vou ver aqui no sistema pra você. Amigo, tem que pedir cancelamento, motivo não mudaram, meu endereço, não, não, vai ver no SWAT, tá vendo onde vai acabar esse rolê. Aí, beleza. Isso, 5 minutos com atendente, tá ligado? No telefone, tá bom. Mano, você não sabe. Ela, eu vou ver aqui no sistema, eu tô bom. Aí demorou, demorou, demorou. Aí ela, confirma o seu endereço. Aí eu, tá, não sei o quê. Mas você já tá num endereço novo? Eu falei, minha senhora, eu falei que eu mudei de cidade, foi o começo da ligação pra você e tal, por isso que eu já pedi. Ah, tá, deixa eu ver. Aí demorou 5, demorou 10, aí eu falei assim, alô, tem alguém aí? Aí ela demorou um pouquinho. Tô aqui, tô vendo o sistema, não sei o quê e tal. Tá bom. Mais 5, 10 minutos sem falar nada. Falei, alô, tem alguém aí? Aí ela não respondeu nada. Aí eu falei, alô, alô, alô. Eu tenho um protocolo tudo, mano, tá ligado? Alô? Nada. Na hora eu falei o seguinte, essa filha de uma mãe, mano, ela não quer cancelar, tá ligado? Não quer cancelar, não quer ver pra mim o bagulho, tá ligado? Aí ela quer que eu desligue a ligação. Olha o Itoka. Olha o Itoka, que larápio. Ela não tá jogando contra o MyBot não, viu? Aí, mano, o... Você entendeu? Eu falei assim, pô, ela quer que eu desligue, mano, provavelmente, tá ligado? Aí, mano, eu falei, ó, seguinte, eu sei que você tá me ouvindo, eu não vou desligar a ligação, eu já trabalhei em call center, eu sei como que é, você me atenda, senão eu vou ficar aqui esperando infinito. Deu uns 20 segundos, ela respondeu. Olha lá, o Itoka. Mano, eu vou rolar o Itoka, mano. Aí, ela catou, passou uns 20 segundos, deu uns 20... Olha o Itoka. Soladinho, Itoka! Falou, Itoka! Perdoa o Warcraft do Muxuac pra mim, cara. Zueiro, Itoka, é brincadeira, é só uma perna de amizade, hein? Vou cornetar. Aí, 25 segundos pra dar uma migué. Não, aí ela... Ah, não, não, eu tava aqui fazendo o que é no sistema. Eu falei, olha, só me atende, só vê pra mim, beleza. Mano, eu juro pra você. A hora que ela voltou, ela falou assim, ah, eu tô vendo aqui no sistema, não tem a disponibilidade de internet na sua cidade, na sua cidade, tá? Porém, você vai ter que adquirir o Claro Box. Tudo bem? Aí eu falei assim, não, peraí, como assim? não tem internet e eu vou ter que comprar o quê? Não, Claro Box de TV. Eu falei, eu não quero TV, eu quero internet, eu quero mudar a minha internet. Ah, tá, você entendeu? Ela tentou me engambiar lá já de novo. Falei, mano, essa mulher tá mentirando, tá mentirando, mano. Essa moça tá mentirando, tá ligado? Cara, aí, aí, não, aí você não sabe. Aí eu falei assim, não tem internet? Ah, não, não tem. Falei, então tá bom, então cancela pra mim. O senhor tem certeza que o senhor vai querer cancelar? Dá vontade de falar assim, não, não, eu mudei de cidade, pode deixar aí que eu vou continuar pagando. Tá ligado? Aí eu falei assim, não, quero, pode cancelar, por favor, cancela pra mim. Então tá bom, vou dar andamento no teu cancelamento. Isso aí tinha passado meia hora. Mano, do cancelamento, do pedido que eu falei, então cancela, já que não tem internet e tal, foi mais 40 minutos pra terminar a ligação. Nesse meio tempo, ela esperou 5 minutos. Ah, eu tô vendo aqui e tal, qual que é o seu endereço? Deixa eu passar tudo a informação de novo e tal. Ah, o sistema tá lento, eu vou checar no outro sistema. Aí fica uma ideia, moça, eu tô aqui, eu não vou desligar. Eu ficava falando, eu não vou desligar. Você, por favor, eu só quero que você cancela, eu não vou desligar. E é isso, tá ligado? Beleza. Aí ela, não, é, sistema aqui, mano, horrível, 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 horrível. Péssimo atendimento, bagulho zoado, mano. Aí, mano, passou, tipo assim, uma meia hora de ser que eu te falei, uma hora já, ela, ah, ela tá com problema no sistema aqui, é, ó, o fulano vai buscar o equipamento, o dia tal, tal horário aí, tá bom. Então, eu só preciso confirmar esse sistema. Pera aí, falei assim, tá cancelado? Ela, não, ainda não. Meu amigo, meu amigo, meia hora pra falar que o, mano, pelo amor, depois, uma hora e dez no telefone, mano. Ô, que merda, cara, tá ligado? Mano, nunca mais compro nada lá. Eu sei que Iaz é uma pessoa só que estraga todo o rolê, mas, mano, putz, que raiva, cara, você vê que a pessoa tava de má fé, tá ligado, mano? Má fé total, mano, o cara não quer que você cancela o bagulho, aí fica, tipo, querendo que você esperasse desligar, mano. Eu falei, eu não vou desligar, mano, eu já falei, eu já trampei calcinha, meti o louco, eu não trampei não. Eu falei, eu já trampei, eu sei como que é, eu não vou desligar, e eu vou ficar aqui até você fazer o cancelamento do bagulho, cara. Faz sacanagem, você pega o botacolho e liga pra Natel, eu vou perder meu tempo e ligar pra Natel porcaria nenhuma, deixa essa pessoa, o destino cobra, já cancelei o bagulho e tá tudo certo, tá ligado? Nunca mais quero esse negócio, não é a vida, horrível, a internet, a qualidade é boa, mas atendimento lá, minha nossa, pelo amor de Deus, mano. Liga e já era opção cancelamento, eu deveria ter trocado de atendente, realmente eu marquei, mas aí virou uma parada pessoal, eu falei, mano, eu vou ficar aqui até o final, pra cancelar o bagulho, uma hora e dez, estragou o meu dia, eu fiquei puto, eu falei, nem fudendo, mano.